MÚSICA O BOM-BOM-BOM Ele é um bom-bom-bom Ele é um bom-bom-bom Ele é um bom Momântico engraçado, às vezes sem noção Ainda abre porta e pega na mão Seu cabelo tá na mão do sorriso, é devançador Elas viram do seu charme de conquistador Ele é um bom, 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 bom Ele é um bom, 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 bom Ele é um bom, 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 bom Ele é um bom, 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 bom Ele é um bom Ah! Ah!